É hit, mais um Brasil, Rasga Pian ZD, humoral de Jacobina É mais um dia triste nessa vida de sorpresa Esta feira começou, bota que três dias bebo Bota o chapéu de couro, eu vou vaquejar Desce pro desmantelo, eu vou me embriagar Vou tomar cana pura, vou tomar pitú Dez leite pra mim e uns cinco pra tu Três dias de doideira, de pura curtição Desmantelo é grande, na frente do paredão Os doidinhos têm inveja da nossa curtição Viva a vida de solteiro dela, não saiu mais não Vida solteira as importa, não preocupo com nada Vida solteira as importa, no meio da vaqueja Solteira as importa, eu faço o que quiser Vida solteira as importa, desmantelo com a mulher Vida solteira as importa, não preocupo com nada Solteira as importa, no meio da vaqueja Vida solteira as importa, eu faço o que quiser Vida solteira as importa, desmantelo com a mulher É mais um dia triste Nessa vida de solteiro Sexta-feira começou Pode ter três dias bebo Do chapéu de couro eu vou vaquejar Desce pro desmantelo eu vou me embriagar Vou tomar cana pura, vou tomar pitudo Dez litro pra mim e um cinco pra tu Três dias de doideira e pura condição Desmantelo é grande na frente do paredão Doida e inveja da nossa condição Viva a vida de solteiro, dela não saiu mais não Vida solteiras importa Não preocupo com nada Solteiras importa No meio da vaqueja Vida solteiras importa Eu faço o que quiser, vida solteira, as importa Desmanteiro com a mulher, vida solteira, as importa Não preocupo com nada, vida solteira, as importa Não tem uma, vai quejar, solteira, as importa Eu faço o que quiser, vida solteira, as importa Desmanteiro com a mulher É guerreiro, é na pancada que explodiu Acertei mais uma pra você É guerreiro, é na pancada Uma cerveja gelada na mesa Respeitinho na churrasqueira Tá trala na bolsa esperando a danada Porquê do cavado fora da coleira Esperando a novinha pra dar os amassos Não fica chiquinho, com mano extrajado Sou as pânico e é do dia aqui do meu lado Tô tudo trajado Dinheiro dobrado Pegando a transgrado Faz dala a vontade Tô tudo trajado Dinheiro dobrado Pegando a transgrado Faz dala a vontade Tô tudo trajado Dinheiro dobrado Pegando a transgrado Faz dala a vontade Cerveja gelada na mesa Respeitinho na churrasqueira Tá trala na bolsa esperando a danada Tá trala na churrasqueira Tá trala na bolsa Não fica chiquinho, com mano extrajado Sou as pânico e é do dia aqui do meu lado Tô tudo trajado Dinheiro dobrado Dinheiro dobrado Dinheiro dobrado Tô tudo trajado Despeito Tô tudo trajado Tô tudo trajado Dinheiro dobrado Dinheiro dobrado Despeitinho na churrasqueira Tô tudo trajado Música Nove, dois, pelado, dentro do quarto Volando, trinta, luz apagada Combinando com a safada, só sequência de tapa Cavalga Finge de santinha, pensando em que escapa Mais luz, uma louca, não perdoa nada Vem novinha aqui pra minha casa Só sequência de tapa nessa raba Só sequência de tapa nessa raba Vem novinha aqui, brota aqui aí em casa Só sequência de tapa nessa raba Fumando de boi e ela em casa Não tem no sofá, só sequência de tapa Só sequência de tapa nessa raba Só sequência de tapa nessa raba Vem novinha aqui, brota aqui aí em casa Novo, dois, pelado, dentro do quarto Volando, trinta, luz apagada Combinando com a safada, só sequência de tapa Cavalga Finge de santinha, pensando em que escapa Mais luz, uma louca, não perdoa nada Vem novinha aqui pra minha casa Só sequência de tapa nessa raba Só sequência de tapa nessa raba Vem novinha aqui, brota aqui aí em casa Só sequência de tapa nessa raba 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 Vem novinha aqui, brota aqui aí em casa Vem novinha aqui, brota aqui em casa Vem novinha aqui em casa Vem novinha aqui em casa Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri